O exército israelense divulgou imagens de multidões em volta de caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O Hamas afirmou que mais de 100 palestinos morreram atingidos por tiros de soldados israelenses quando tentavam receber ajuda. Fontes israelenses confirmaram que os soldados se sentiram ameaçados e abriram fogo contra os palestinos, mas negaram a responsabilidade pelas mortes. O exército afirmou que várias pessoas morreram pisoteadas pela multidão. Um médico do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, afirmou que os soldados atiraram contra milhares de cidadãos que correram na direção dos caminhões de ajuda. Depois de quase cinco meses de guerra entre Israel e Hamas, a ONU calcula que 2,2 milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome na faixa de Gaza, especialmente no norte, onde a destruição, os combates e os saques praticamente impossibilitam a entrega de ajuda humanitária. No início da manhã, o Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 30 mil pessoas morreram nas operações militares israelenses em Gaza, desde o início da guerra, em 7 de outubro. O conflito é o mais violento dos cinco já travados entre Israel e Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007 e começou após os ataques sem precedentes do movimento islamista contra o território israelense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto